Este é Renato. Ele tem uma loja. Renato tá vendendo pouco. Este é Fernando. Ele tem uma agência de viagens. Fernando tá vendendo muito, pois anuncia no PowerPlay. O que é PowerPlay? PowerPlay carrega smartphones gratuitamente, enquanto exibe anúncios na tela. PowerPlay está presente nos melhores bares e restaurantes em diversas cidades do Brasil. Renato toma uma decisão importante. Resolve anunciar seus produtos no PowerPlay. Agora sim! Renato tá muito feliz. Suas vendas não param de crescer. Faça como Renato e Fernando. Contrate PowerPlay. Uma forma inovadora de veicular propagandas. Anuncie já!